Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado 5 novos artefatos alienígenas no mapa pra você coletar No caso todos esses que estou mostrando aí no mapa em vermelho E agora vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos Começando aqui pelo sul do mapa, na Hidrelétrica 16 Vocês podem encontrar o artefato logo em cima aqui do local Entrando na Hidrelétrica, fica aqui em cima, é só você construir uma escada ou subir aqui em cima, pular e pegar Bem tranquilo, não muito longe daqui Do lado direito aqui da cidade da Cordilheira vai ter uma ponte de madeira embaixo dela se você encontrar o artefato Já vou mostrar aqui pra vocês Aqui tem a ponte amarela e logo do lado dela tem essa pontezinha de madeira E como dá pra ver aqui debaixo dela tem outro artefato alienígena O terceiro artefato fica numa base da organização imaginada Que fica logo acima ali de ver o varejo Aquela base ali né, que é bem grande até E vocês vão encontrar o artefato embaixo do heliponto tá Muito fácil também Olhem só, tô chegando aqui E como dá pra ver ali tem o heliponto E logo embaixo dele vai ter esse artefato né Também bem fácil pra você vir e coletar O quarto artefato aqui do mapa né, que vai ser adicionado agora a pouco É esse artefato que fica acima aqui ó Do complexo da colheita, um pouco mais pra esquerda Tem esse bioma aqui da cor roxa né, eu vou dizer assim E como dá pra ver aqui manos tem o artefato Ele fica né, um pouco no ar, vou dizer assim É só você construir também bem fácil e pegar ele E o último artefato né, colocado no mapa nessa semana Também fica nesse bioma roxo Que fica aqui do lado do distrito decrépto tá Ó, aqui tá o distrito decrépto E como dá pra ver do lado esquerdo né, do sul pro norte no caso A gente pode encontrar aqui esse bioma né, da cor roxa também E bem aqui no meio como dá pra ver das árvores Tem esse outro artefato alienígena pra você coletar, beleza? Então tá aí manos, todos os 5 artefatos adicionados no mapa nessa semana 8 Lembrando, eles vão ser adicionados daqui a pouquinho Então é só você coletar todos eles que você consegue aprimorar ainda mais o quimera na sua conta Então é isso manos, se você gostou do vídeo de alguma forma, te ajudou Deixa o likezão porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o conteúdo do canal colocando a tag vagabito na loja Eu ia ficar muito feliz com isso tá Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui Tchau, tchau